O rap é o único movimento, a paz é o passo que se derrubou a pessoa. O rap é o único movimento, a paz é o passo que se derrubou a pessoa. Direto do cemitério das poesias, contra a ordem atual, só o poder da periferia. Até ficar bom pra todos não tá bom pra ninguém não. Objeto sem alma sempre foi o dominador, boy cuzão. E as correntes feitas de notas, e as gemas feitas de ouro. Estacionamento de mente pro povo, autoestima vocês não roubam, militância vocês não prendem. Seus bairros são nobres, mas as camisas de hip hop. Sua área valorizada, mas a favela tá com o boné da rapa. Padrão gringo, mundo ilusório, foda-se aqui ninguém comprou seu plano de negócios. O sistema criou armas para alisar o conhecimento. Da faculdade arrombamos as portas, sem consentimento. Diploma é um pedaço de papel, que diz que você seguiu as regras. Deve diminuir distâncias, mas não te tira da floresta. Da minha nota, primeiro da classe vem as mães que choram. Contando cápsula e datirografando, o filho que não volta. Esconderam que informação é a cura, e que terrorismo de estado capacita jargonço uniformizado. Matriciaram, que pobre preto fica no posto esperando acender o baseado. E a artista lambibota do governo é patrocinado. Se a ronda é escolar, precisa aprender. Que é meta pregar o caos pra amanhã libertar você. Todos sabem a verdade e só se esqueceram dela. Apurei não só a fala, mas os ouvidos da favela. No final da prova, uma só frase pra ser nosso grito. Seu tempo é curto, estamos unidos. Acabou a maconha, bebedeira e ostentação. Essa porra não é letra, é conspiração. O estado que rouba merenda escolar, só pode colher, prossegura em pedaços pelo ar. Põe a cara, rato cinza, pra ver se cê aguenta. Um filho da explosão de ponto 50, escandaloso não é o resgate no hospital. São as palavras mortas na Constituição Federal. É ver quem propressou, nossa carne é tão sem valor. Que só o sangue francês muda cor do Cristo Redentor. Ricasco é muito inteligente, cria homem-bomba. No seguro da polícia, com arma que não funciona. Esperando proteção da tropa amedrontada. Que no temor do confronto, um por dia pede baixa. Sei que seu protesto com megafone é falso. Cê adora fome despedindo imprensa com refém no carro. Não faz de conta, juiz não julgam. Escolas não educam, hospitais não curam. Celas não reeducam, pra que a gente não entenda essa engrenagem lendo um texto. Tentam nos abater com 30 tiros no Bradesco. É proibido saber que o resultado da Lava Jato é só prisão domiciliar em condomínio fechado. Em resumo, com milionários tributários. Cada gaveta do Rabecão não tinham três assassinados. Em resumo, sem marinha, brava não é o Sade. Seguiríamos a pata em busca de terra e liberdade. Não faz terror musical, pra impactar os manos. Sigo a corte inteira americana de direitos humanos. As 28 crianças mortas, por dia que eu rimo. São as mesmas do Guilherme 10, do Ponte Jornalismo. Rap é grito criptografado contra inimigo. Pra adiar nossa entrada no sário coletivo. Enquanto pensam que é só ignorante se divertindo. Atacamos a mídia golpista, intolerância e o fascismo. Sua chance é essa, pare para pensar. Escute rap e divulgue para revolucionar. Aqui Edu Ferrez, Zequinha e o Cascão. Somando em prol de vocês que são os nossos irmãos. A sua chance é essa, pare para pensar. Escute rap e divulgue para revolucionar. Aqui Edu Ferrez, Zequinha e o Cascão. Somando em prol de vocês que são os nossos irmãos. Aí Edu, eu agradeço pela união. Trilha sonora do gueto, aqui é o Cascão. Nós é o 15, o sistema tem que respeitar. Nós é formado em direito, sabe o que falar. Se eles querem lacuna para tentar aprender. A gente devolve em letra, instrui o que fazer. Porque a arma do povo é a informação. É vida louca, Eduardo, a nossa revolução. Tem que sair do papel e depois que vira rima. O nosso povo tem que abraçar com tudo e pra cima. A velha luta não é nossa, nós briga por vocês. Então acorda, né povo? Chegou a sua vez. A sua chance é essa, pare para pensar. Escute rap e divulgue para revolucionar. Aqui Edu Ferrez, Zequinha e o Cascão. Somando em prol de vocês que são os nossos irmãos. A sua chance é essa, pare para pensar. Escute rap e divulgue para revolucionar. Aqui Edu Ferrez, Zequinha e o Cascão. Somando em prol de vocês que são os nossos irmãos. Você é Cascão, Eduardo? Aqui sou eu, Zequinha. Em nome da geração, eu agradeço as imãs. Que vocês presentearam aos manos da minha idade. Abrindo a nossa mente, apresentando a verdade. Se fosse pelo sistema, nós ia ser tudo igual. Não ter estudo e crescer. Um alvo dos parafão. Por isso, em nome do gueto, eu agradeço a você. Do rap original, por nunca nos esquecer. Sempre nos orientando, da forma certa. Alertando contra as mazelas da vida. Pra não cair em engano. Daí pra frente, já sabe você que tem 16. Que tá fechado comigo, que sou a bola da vez. É estudar e trampar, pra luta continuar. Cabeça erguida e nunca deixar se abalar. Se a luta dura pra você, nós vai deixar a lição. Aqui Zequinha, Eduardo, Ferrez, meu pai e o Cascão. A sua chance é essa, pare para pensar. Escute, ref, divulgue para revolucionar. Aqui Edu, Ferrez, Zequinha e o Cascão. Somando em prol de vocês, que são os nossos irmãos. A sua chance é essa, pare para pensar. Escute, ref, divulgue para revolucionar. Aqui Edu, Ferrez, Zequinha e o Cascão. Somando em prol de vocês, que são os nossos irmãos. Vamos ao sério, vamos ao sério, vamos ao sério.